Alô, alô marciano Tá na maior fissura porque Tá cada vez mais down no high society Down, down, 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 down Alô, alô marciano A crise tá virando zona Cada um por si e todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito reia e pedindo alforia Porque tá cada vez mais down no high society Down, down, 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 down Alô, alô marciano A coisa tá ficando russa Muita patrulha, muita bagunça O muro começou a pichar Tem sempre um E atolá pra atolá A cada vez mais down no high society Down, down, down no high society Down, down, down no high society Down, down, down no high society 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 Aqui quem fala é da terra Travaria, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Porque é cada vez mais down the high society Down, down, down the high society Down, down, down the high society Ui, gente filma, é outra coisa, entende? Down, down, down the high society Down, 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 down the high society Ui, já não se fazem mais countries como é de galhete High society, high society, high society Down, down, down the high society Down, 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 down the high society Ui, que chique, meu jazz, meu Deus Down, down, down the high society 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 Ah, Deus